Pela primeira palavra, que os anjos me disseram Pela primeira palavra, que os anjos me disseram Para nós de rezar, praça venha meu ofere Para nós de rezar, praça venha meu ofere Praça venha meu ofere Por cima da bela mesma Faça venha meu ofere Por cima da bela mesma Para nós poder rezar, praça venha meu ofere Para nós poder rezar, praça venha meu ofere Amanhã da Santa Igreja Rezamos com alegria Com amor da Santa Igreja Rezamos com alegria Para nós poder rezar, praça venha meu ofere Para nós poder rezar, praça venha meu ofere Me dê licença no fogo, nesse momento cantando Me dê licença no fogo, nesse momento cantando Para nós poder rezar, praça venha meu ofere Para nós poder rezar, praça venha meu ofere Amém Administração no fogo, nós poder rezar, praça venha meu ofere Bana meu ofere Para nós poder rezar, praça venha meu ofere Contrei rei no oriente, que por nós é de pagar Contrei rei no oriente, que por nós é de pagar Eu lhe pague a mesa lenta, forrada com esse mel Eu lhe pague a mesa lenta, forrada com esse mel Os três reis do oriente, quem põe sua mesa pra o céu Os três reis do oriente, quem põe sua mesa pra o céu A do céu desceu três anos, todas elas vêm acesas A do céu desceu três anos, todas elas vêm acesas Ai, qual ela desceu três anos, na cabeceira da mesa Ai, qual ela desceu três anos, na cabeceira da mesa Ai, qual ela desceu três anos, todas elas vêm acesas A do céu desceu três anos, todas elas vêm acesas Colocaram nessa mesa um gato e uma mulher Representa a invaltade entre o homem e a mulher Representa a invaltade entre o homem e a mulher É teu homem e a mulher, que eu lhe dirá o que deseja Representa a invaltade entre o homem e a mulher A igreja, vossa linda geração Ele aumenta em seu trabalho, renda-lhe suas criações Ele aumenta em seu trabalho, renda-lhe suas criações A do céu desceu três anos, todas elas vêm acesas A do céu desceu três anos, todas elas vêm acesas Os serventes cozinheiras, todos que serviam da mesa Os serventes cozinheiras, todos que serviam da mesa O terreno ariente, quem paga sua penteza 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 Trazendo vida e saúde, imperatriz, imperador Trazendo vida e saúde, imperatriz, imperador Imperatriz, imperador